Senhor William Lopes, não me olhe com essa cara, porque olha, eu vou dizer uma coisa pra você, moram todos os tipos de torcedores diversos lá no bairro onde eu estou e assim você ouvia de tudo, o que aconteceu com esse campeonato, quer dizer que dessa vez pegou fogo pra valer? O campeonato tá ficando muito bom, né? Até porque nós estamos chegando, boa noite a todos, primeiramente, a gente tá chegando no final do primeiro turno, faltam duas rodadas, dois jogos pra encerrar esse primeiro turno e a gente começa a desenhar já quem tem condições de chegar até o final ou não, né? Então... Já começa a desenhar assim que... No meu modo de ver, pelo que eu tô vendo aí, de tudo que eu vi do primeiro turno, os cinco primeiros vão continuar tendo perna suficiente pra brigar por título. Vamos começar? Vamos! Então vamos lá, vamos começar com o duelo mais esperado da rodada que foi Corinthians e Flamengo e teve o empate um a um aí, né? Pois é, o Flamengo foi muito bem no segundo tempo, né? Pois é. Jogou muito bem, mereceu até vencer o jogo, mandou bola na trave, aí o Jô faz o primeiro gol. O Jô, antes desse lance, já tinha feito um gol absolutamente normal, que falhou o assistente em dar o impedimento tirando o gol do Corinthians. Tá. Então foi realmente um erro grotesco, porque o impedimento... O Jô tava três metros antes da linha do impedimento. Errou muito o assistente, não o árbitro, o assistente, porque era lance pra ele. E ele foi afastado, inclusive, já. É... Pablo é o nome do assistente, tá afastado, não apita mais por tempo indeterminado. Aí nós tivemos boas chances dos dois lados. É... O segundo tempo foi do Flamengo, que teve até a chance pra ganhar o jogo e tirar essa invencibilidade do Corinthians em 32 jogos sem derrota. É... O Diego perdeu um gol na cara ali do Cássio, que também o goleirão do Corinthians fez outras grandes defesas. É... Tivemos também no finalzinho o Jô com uma outra oportunidade pra fazer o segundo gol do Corinthians, não fez. Por fim, um a um. Mas foram dois bons times que jogaram demais, né? Dois bons times. E que vão chegar até o final pra brigar por título, sem dúvida nenhuma. Hoje o Flamengo tá em quinto lugar e tá brigando. Tem um belo time de futebol, sem dúvida nenhuma. Contratou muito bem. São Paulo vence o Botafogo, né? 4x3. É... Uma virada que foi eletrizante, fora de casa. Como é que você vê esse jogo? É... Uma vitória histórica pras pretensões do São Paulo, porque tava 3x1 pro Botafogo. Botafogo jogando em casa, foi no Engenhão ou Newton Santos. Engenhão passou a ser Newton Santos agora, né? Tá. Então essas imagens a gente tá vendo aí, foi a estreia do Hernanes, que voltou para o São Paulo e caiu bem. O Dorival Júnior tá fazendo um trabalho já inicial aí, tentando acertar esse São Paulo, que tinha perdido a confiança, e vai pra um jogo que tá perdendo de 3x1 pro time que joga em casa, e nos últimos minutos faz 3 gols e vira o jogo pra 4x3. Foi uma vitória histórica nesse sentido. Que reação fantástica. Novo ânimo do São Paulo. Pode ser o ponto de partida pra uma reação sem dúvida nenhuma. É... Pra fugir dessas últimas colocações que estavam incomodando aí o time do São Paulo. Será que acertou a mão dessa vez? Pode ser. Pode ser, né? Quando perde a confiança, as coisas não caminham bem. E é jogo pra readquirir essa confiança. Verdade. Joga agora em casa quinta-feira contra o Curitiba, que é confronto direto pra zona de rebaixamento. É... Então, hoje o Curitiba, neste exato momento, o Curitiba tá na zona do rebaixamento que o Atlético tá ganhando, do Vasco. E vai jogar São Paulo contra o Curitiba. E o São Paulo tá logo na sequência. Bom, vamos falar então do Palmeiras, né? Que também venceu o Havaí em casa. 2x0 foi o placar e fica na quarta posição do campeonato. Subiu, subiu pra quarta colocação. Subiu pra quarta colocação. Bom resultado. Ela jogou pra três pontos mesmo em casa, no Allianz Parque, vocês estão vendo aí. É... Um jogo bonito também, hein? Bonito. É o Palmeiras. Tem o problema do Felipe Melo, que a gente vai falar também. O Dudu fez esse belo gol, tá jogando bem, é o capitão do time. E o Palmeiras mostrando alguns problemas. E que tá claro, pelo... que a gente tá convivendo dia a dia, mostrando as coisas, vendo, analisando muito. Tem problema no ambiente do Palmeiras, isso é fato. É... Culminando agora com a saída do Felipe Melo, que foi afastado pelo técnico Kuka. Mas tem mais gente lá que realmente não tá se dando com outras pessoas, inclusive com o técnico Kuka. Mas o Felipe Melo não joga mais pelo Palmeiras. Jogou cinco vezes pelo Brasileirão. Ele pode até assumir, até acertar com outro time nesse mesmo campeonato. Vamos ver como é que vai ser o futuro aí do Felipe Melo, que não deu certo no Palmeiras. Começou bem, ganhou liderança no grupo, ganhou a confiança da torcida, que recebeu bem o jogador. Mas, casamento que durou muito pouco, né? Vamos falar do Grêmio? O Grêmio empatou com o Santos. Um a um, resultado que não vai beneficiar nenhuma das duas equipes. Como é que foi o jogo pra você? Esse é outro jogo interessantíssimo, pensando... Olha, na mesma rodada tinha Corinthians e Flamengo e Grêmio e Santos. Ou seja, envolvendo aí quatro times lutando por título, né? Então, empate no jogo do Corinthians, empate no jogo de São Paulo não alterou a situação do campeonato. Então, esse jogo terminou empatado um a um, foi lá no Sul. O Santos traz para o litoral paulista um pontinho precioso, porque é diante de um Grêmio que está fazendo uma campanha muito boa. O Santos atingiu nove jogos de invencibilidade, apesar de ter caído fora da Copa do Brasil, mesmo ganhando do Flamengo. Mas o Santos completou nove jogos sem derrota e joga agora, nesse meio de semana, com o mesmo Flamengo, mas pelo Campeonato Brasileiro. Olha que outro duelo interessante, porque os dois times também valem aí, vão jogar em um confronto direto, brigando pelas primeiras posições do campeonato. E vai ser no Pacaembu que o Santos tem uma invencibilidade maravilhosa também no Pacaembu, com trinta e com vinte e dois jogos, desde quando perdeu o Pituano na final do Paulista. E são vinte e dois jogos com vinte e uma vitórias do Santos no Pacaembu. Vamos para o bate-bola, comentário rápido. Vamos. Começando para o Cruzeiro, que fica no zero a zero com vitória. O empate deixa os dois times nas posições desfavoráveis no campeonato. Principalmente o Vitória na zona do rebaixamento. Cruzeiro, altos e baixos, ganham a hora que você acha que não vai ganhar. Esse era o jogo para três pontos do Cruzeiro, jogando em casa, diante de um time que está na zona do rebaixamento. Então decepcionou o Cruzeiro, o Vitória somou um pontinho lá com o Bayern Mancini, que foi contratado. O Atlético de Goiás, de virada, surpreende. Vence a Chapecoense, hein? Surpresa, surpresa. Fora de casa, lá na Arena Condá. A Arena Condá ganhou, mas a situação não mudou nada. O time continua sendo o lanterninha do campeonato. Vai ter que sambar muito nesse segundo turno para não cair. Falando agora sobre o outro Atlético, o Mineiro vence o Coritiba 2 a 0. Fora de casa, bom resultado. Pode ser, pode ser o início de uma etapa diferente, porque o Atlético tem um bom time, mudou o técnico agora, chegou o Mikali, tem um elenco caríssimo, um elenco de estrelas e que está devendo muito. De repente, essa vitória fora de casa pode dar um alento aí. Olha, o esporte vence o Bahia 3 a 1 e chega a sexta colocação do campeonato, hein, William? Campanha surpreendente do esporte de Vanderlei Luxemburgo. Pois é. E foi uma, essa partida foi a mesma da final da Copa do Nordeste. Então os dois se enfrentaram novamente com vitória do esporte fora de casa. Luxemburgo está que nem Fênix ressurgindo as cinzas. É, sexta posição. Bom, e hoje joga o Vasco e Atlético Paraná. Estão jogando. Estava 1 a 0, não sei, o Thiago pode confirmar, estava 1 a 0 para o Atlético. O Thiago está quieto muito hoje aqui, não está falando absolutamente nada. Grande o Thiago, mas estava até 5 minutos atrás, estava 1 a 0 para o Atlético. 1 a 0 para o Atlético. Então confirma esse resultado, 1 a 0 para o Atlético, fora de casa, diante de um Vasco que está fazendo uma boa campanha sim. Só que o Atlético Paraná começou a rodada na zona do rebaixamento, essa vitória se for mantida, o time sai da zona do rebaixamento, comemora e coloca ainda o rival Curitiba na zona do rebaixamento. Só isso. Só isso, né? Só isso. Acabou por hoje? Acabou, então maravilha. Semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Boa semana. Obrigado. Um abraço, boa noite aí. Boa noite aí. Tá ótimo. Tchau.